Olá pessoal do Esporte Hoje TV, o patrocinense jogou neste sábado em Santo André pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo ficou no empate, um a um, já já, vamos contar tudo pra você. Rede Hoje no Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Automotiva Pneus, Biotrofe Fertilizantes Organo Minerais, Grupo Marra, Posto Econômico, São José Laboratórios O empate em um a um contra o Santo André fora de casa pode ser considerado um bom resultado. O Campeonato Brasileiro está vivo no Campeonato Brasileiro, mas o meio campo ainda tem muito a melhorar porque deixou a defesa totalmente vulnerável. Por isso, o grande destaque foi a defesa. Estevão Soares terá aqui muito trabalho com os volantes e meia e também com o ataque. O goleiro Felipe foi o destaque do jogo. Veja agora os melhores momentos entre Santo André e patrocinense pelo Grupo A7. Segunda rodada direto do Bruno José Daniel com a equipe da TV Santo André. Ramalhão de Wellington Santana, Ben Hur, Matheus Mega, Miguel Bajo, Lucas Oliveira, Enzo, Nelsinho, Daniel Pereira, Alexiel, Júlio, César e João Marcos, o time de Leston Júnior. Do outro lado, patrocinense, que tem o goleiro Felipe Gama, Jean, Vinícius Sangiore, Felipe, Thiago, Richard, Felipe, Afonso, Mael, Elber, Rafinha e Viana. Time comandado pelo Estevão Soares. E a bola rola no Bruno José Daniel. Primeiro escandeiro da partida com 44 segundos. Enzo vai para a cobrança. Camisa número 6, um destaque do Paulistão deste ano. Faz o levantamento na primeira trave, tem desvio, essa bola está valendo tudo por ali. E afasta a zaga da patrocinense. O rebote ainda é do Santo André. Bola dominada. Abertura na esquerda, Enzo. O levantamento de pé direito na segunda trave. Alexiel briga por ali. Mais uma vez de cabeça. Ali com o Mael, camisa número 10. Falta para a equipe da patrocinense. Mael coloca na segunda trave, tem um toque de cabeça fraco. O jogador da equipe da patrocinense. No segundo, ele ainda não consegue ficar com ela. Ganhou a velocidade e vai bater de becahoto. Para fora! Numa ótima chegada, você vê no replay. O Alexiel, nos treinos e barrancos, conseguiu ganhar de becahoto. No domínio do Alexiel. Passe para João Marcos. Colocou na frente, não bateu na primeira. Tenta finalização na segunda. Trava a saca, essa bola ainda sobrou. Ben Hur, dentro da área. Faz o corte, mas bate fraco de pé esquerdo. Estou menos rebote do Santo André. João Marcos, em profundidade. Para Alexiel. Saiu o goleiro. Fica reclamando e a arbitragem vem da falta do Alexiel. Em cima do Felipe Gama. Pode colocar o replay aí. Um balão do João Marcos. Na velocidade. O Alexiel já tinha tirado o corpo ali. O goleirão chutou tudo e acertou o atacante do Santo André por ali. Mais um lança, né? Falta pequeno do patrocinense. Lançamento feito no meio da área. Sobe e afasta a zaga do Santo André. Ben Hur já abriu na direita. A bola é para ele. O cruzamento é feito. A zaga afasta. Essa bola ainda vai ficar com o Santo André. Na esquerda. No campo de ataque. No cruzamento bom do Enzo na cabeçada da Alexiel. Também de ficar se segurando, né? Com a defesa na bola. Patrocinense desce com o Rafinha. O passe de lado. A finalização foi travada. Muito bem agora. O patrocinense congestionou. E é para isso mesmo. Para fazer o perde-ganho. Como você estava dizendo. Na segunda bola o Rabler estava vencendo todas. Numa dessa agora está começando a ficar equilibrado. Bola parada. Uma jogada ensaiada. Sempre uma boa ideia. E tem falta a equipe da Patrocinense. Mael de pé caiu outro gol para na segunda trave. Daniel Pereira sobe na primeira. Essa bola ainda está dentro da área do Ramalhão. Mais um toque de cabeça. Ben Hur na bola. Ele levanta. A bola na primeira trave. Teve desvio. Lá voltou. Daniel Pereira. Ou melhor. João Marcos ali. Sai do Santo André. Infelizmente acabou. Embaixado no Paulista. Santo André. Mais uma vez uma falta para a equipe das Minas Gerais. Mael faz o levantamento. Acreditar em todas as bolas. Canarinho voando ali. Tem falta a Patrocinense. Levantamento feito. Toque de cabeça. Bola com o Alexiel. Na velocidade. Que bolão. Para o João Marcos. O goleiro saiu. O João Marcos bateu. Pega Felipe Gama. No colapso errado do Ramalhão. Dessa vez a bola foi invertida. Alexiel lançou. Impressiona do Santo André. Nelsinho. O braço estava lá no meio. Isso aí, Nelsinho. Batemos a meta, hein? Mil pessoas conosco. Lá do canhoto do seu ataque. Sempre o Mael. Quem cobra? De pé, canhoto. A zaga afastou bem por ali com o Enzo. Essa bola voltou no pé do Rafinha. Rafinha já abre com o camisa número 5. Que é o Thiago. De novo no Rafinha. Na marcação o Enzo. Rafinha faz o passe. Dentro da área. Conseguiu dominar. Rafinha de novo. Na marcação. No lado esquerdo. Bolão do Alexiel. Para o Enzo. Na linha de fundo. Cruzamento feito. Toque de cabeça. Segundo Benjur recupera. No bate rebate. Benjur fica com a bola. Boa bola para o João Marcos. Recuou. E pegou mal. Matheus Mega. Passe para o Benjur. Foro curto. Recuperação. Boa do Richard. Matheus Mega. Na bola. Que carrinho preciso. E vem descer o Ramalhão. João Marcos. Cortando para o meio. Invadindo a área. Recuou. Julio César de Pecanhoto. Que bolão. Alexiel dentro da área. Perdeu o tempo de finalizar. Dondré desce. Com o Alexiel na esquerda. Conseguiu levar. Invadiu a área. Mas acabou perdendo no corpo. Desapareceu. E recebeu na frente. O Enzo de novo. João Marcos está na área. O Enzo cruzou. Mas a marcação. Último jogador da primeira etapa. Enzo cobra. O toque de cabeça dessa vez. É da marcação. Da Patrocinense. Na hora que Ivan Silva Guimarães apita o fim da primeira etapa no Bruno José Daniel. Zero para o Santo André. Zero também para a Patrocinense. Rede hoje no Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Automotiva Pneus. Biotrofe Fertilizantes Organo Minerais. Grupo Marra. Posto Econômico. São José Laboratórios. Tudo pronto. Tudo certo. Lenxiel perdeu a bola. E... Começa a segunda etapa no Bruno José Daniel. Vamos lá. Na cobrança do Enzo. Sempre ali na bola parada. O levantamento é feito. Doque de cabeça do Matheus Meca. A zaga afastou. Voltou Júlio César. Daniel Pereira. O passe para Júlio César. Foi travado por ali. Queria falta. Ben Hur ganhou. Conseguiu levar. E invadiu a área. Bateu um trava. Patrocinense. Boa. Petaço. Falta o detalhe do técnico do Matheus. Vem correndo. Muita no meio. De pé ganhou. Ele finalizou. Pega. De novo. Felipe Gama. Que começo de segundo tempo do Santo André. A terceira finalização em três minutos. Aí. Não vê no jogo. Do Ramalhão. Lá na Bresina do Shopping Atri. Obrigado. Pela audiência. Domina por ali. Campeza número seis. Que é o Richard. Cruzamento. Feito. Passou toda a isenção da área do Santo André. Chega no Enzo. Jogada junto com o Alexiel. Já deu o passe para Júlio César. Devolveu no Enzo. A bola foi muito forte. Nelsinho. Cruzamento na área. No toque de cabeça. Desceu. Para fora. Error. O cruzamento é feito. Dentro da área. Conseguiu dominar o Alexiel. Rolou para trás. Nelsinho bateu. Para fora. O Ramalhão vem na direita com o João Marcos. Fazer o levantamento na área. Do Ramalhão. De pé canhoto. Bola na segunda trave. De cabeça para o meio da área. Não saiu o Elendon Santana. Desce o Santo André com o Alexiel. Bom passe no meio. Sobrou para Nelsinho. Dentro da área. Agora ele é travado. Boa abertura na direita. Domina Beirur. Faz o cruzamento. Doque de cabeça. Na trave. Nas duas traves. Não é possível. Não é possível. Você vê no replay. Na cabeçada do Júlio César. Ela caprichosamente bate. Nas duas traves. Ayrton Marques. Meu Deus do céu. Que peninha. O que eu vou falar lá em casa? É mais uma bola para a área. A alçada. A zaga afasta. Ayrton. Olha o rei do nosso anterior. É uma preocupação. Essa contusão aí do Enzo. O Santo André é melhor nessa etapa. Posse no meio. Júlio César na velocidade. Agora saiu. Felipe Gama do gol. Correria. O Igor Gabriel. Melhor pegueiro da patrocinense. Santo André recupera sem falta. João Marcos. Igor devolveu no João Marcos. Pode finalizar. É travado. Não consegue chutar o Santo André. em todas as bolas. Desce a equipe do patrocinense. Finalização do Mael de fora da área. R$ 5,00 de desconto na Juliana Flores. Contra-ataque da equipe da patrocinense. Mais uma vez o contra-ataque da equipe da patrocinense. Rafael Melhorim tenta chegar na marcação. O chute do Lucas. E já já o Thiago Ribeiro. Ele que esteve na suplência lá no primeiro jogo em casa. que perderam para o Água Santa. Não entrou e hoje vai entrar. Thiago Ribeiro. Está com a camisa 9. E foi descansar aí. O Mael 10. O Sporting com o Santo André. Que desce. Com o Wesley. O cruzamento para trás. Isso. De repente eles querem arrancar o empate. Cruzamento feito. Passou do desceção na área. Vai sufrir esse ainda. Lá na direita. Jean. Ele recua. Volta o passo um pouco mais atrás com o Elber. Ainda segue a patrocinense. Campo de ataque. Finalização de fora da área. R$ 6,00 de desconto. R$ 6,00 de desconto. R$ 6,00 de desconto. Se você também quer fazer parte deste grande evento. Literalmente. Corra. E olha o erro da equipe do Santo André. Na saída de bola. A finalização foi do Lucas. Ela pegou no pé da trave. A trave que atrapalhou o Santo André. Essa vez salvou, hein Ayrton. É, não pode dar. Lateral. O Ramalhão. Ben Hur. Colocou na área. O Wesley ganhou na primeira. O chutão. Não. No lado direito. Cruzamento é feito. Segura a trave. Toque de cabeça. Pra fora. Desce a patrocinense. Tiago Ribeiro na primeira dele. Mais um lebo na área. Chegou no finalzinho. Mas quem sabe antes. Agora vai finalização. Daqui a pouco a gente informa o público. Renta pra você. Que bolou. É a chance mais clara. Agora do Santo André. A finalização. Pega. Felipe Gama. Que chance. Que chance. Perde o Santo André. No chute do Wesley. No arco. Mas quase, quase. Que peninha, que peninha. O cruzamento é feito. Azagá. O patrocinense afasta. Essa bola voltou ainda. Com o Wesley. Pega. Felipe Gama de novo. Não para. Não para. Não para. Não para de... Arriscar o Santo André, Ayrton. Meia direita. Pé esquerdo do Wesley. O Richard. Mais um passo com o Thiago Ribeiro. Cruzamento é feito. Afastou o Santo André. Mas... Essa bola saiu um escanteio. E a patrocinense. A bola é levantada na área. Toque de cabeça. Toque de cabeça nas mãos. E parece que ele acertou, né? No gol. Segurando. Igor Gabriel. Chegou na linha de fundo. Cruzamento. Deve desvio. E ganhou um escanteio. E agora é o contrato do patrocinense. Thiago Ribeiro. Ben Hur corre atrás dela. Tá cansado. Lateral número 2. Já puxando a perna. Ela chega no Igor. Faz o levantamento. Ou melhor. No Richard. Balançou as redes adversárias. Fim de jogo. No Bruno José Daniel. Zero para o Santo André. Zero também para o patrocinense. Um ponto conquistado. Para o Santo André. Na Série D. Ayrton Marques. O destaque final. Os jogos da segunda rodada do campeonato tiveram os seguintes resultados. Além de Santo André 0. Patrocinense 0. Pouso Alegre 3. São José 0. Em Pouso Alegre. Água Santa 2. Maringá 1. A segunda vitória do Água Santa. Que agora tem 100% de aproveitamento do campeonato. Mas jogou em São Paulo. Agora à tarde. Finalizando a rodada. Estão jogando Costa Rica. E Inter de Limeira. Lá em Costa Rica. No Mato Grosso. Por enquanto é só. Voltaremos amanhã com outras informações. E trazendo mais novidades do Atlético Patrocinense. Que joga no final de semana em Pouso Alegre. Um grande abraço. Obrigado. E até lá. Passando por aqui. Para agradecer aos nossos clientes e colaboradores. Que participaram dessa promoção. E dizer a eles que foi um sucesso. Nós trabalhamos com combustível de qualidade. E dispensando um tratamento. Um medimento diferenciado. O Porto Econômico continua trabalhando aí. Com sorteios mensais de prêmios. Até o final do ano. E quando fecharemos com chave de ouro aí. Com o PIX de 10 mil reais. Deus abençoe a todos. Que no próximo ano de 2025. Nós estejamos aqui. Todos com muita saúde. Para realizarmos a promoção. O grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro. Atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades. O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população. Com resultados confiáveis, personalizados e eficientes. Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados. São José Laboratório. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. Os fertilizantes organominerais da Biotrofe. Tornam o manejo da sua lavoura mais sustentável. Biotrofe combina fontes minerais com adição de matéria orgânica. O que melhora o solo. Com propriedades físicas, químicas e biológicas. Biotrofe cria condições ideais para o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Assim, Biotrofe contribui para maior produtividade e lucratividade. Biotrofe. Desenvolvimento da vida através do alimento.